Música Olá, você garota que tem acima de 18 anos, que já sonhou algum dia em ser modelo, preste muita atenção. A Geminas TV preparou uma surpresa para você. O que é a Bela VIP? Nós estamos localizados hoje numa região que é muito rico na beleza feminina. E nada melhor que nós revelarmos para todos os internautas, para toda a região, essas belezas que estão escondidas, que às vezes passam bem despercebidas. Então o objetivo do Bela VIP é justamente esse. É fazer um quadro, é trazer um conteúdo novo, ligado, claro, ao mundo da moda, e revelar novos talentos e revelar novas belezas, novas meninas aí que sonham um dia em seguir a carreira de modelo e entrar no mundo da moda. Está aí uma ótima oportunidade para podermos incentivar. Eu acho que assim, o nosso papel como um órgão comunicador, nada mais é que incentivar esses talentos e poder ajudar no que nós pudermos. Ajudar essas meninas a realizar um dia os seus sonhos. Como surgiu? Então, na verdade, a ideia surgiu aqui na Geminas TV. Nós tivemos a ideia de fazer com esse quadro Bela VIP, né? E revelar esses novos talentos. A partir daí, o primeiro pensamento é, vamos unir forças, vamos ampliar o nosso network, vamos estender as nossas parcerias. Porque hoje, nesse mundo que vivemos, na atualidade, eu acho que nada se faz sozinho. Eu acho que quanto mais profissionais, mais empresas que estão dispostas a trabalhar, a fazer um produto sério hoje no mercado, então nada melhor que nós unirmos forças, convidamos vários parceiros para que pudéssemos lançar esse quadro e lançar essa garota todo mês, que será a Bela VIP. Quem são os parceiros? Bom, toda a audiência e a parte de vídeo que a garota vai ter, vai ser produzido pela nossa equipe, pela equipe da Geminas TV. Quem vai vestir a garota no segmento jeans, é uma loja recente aqui em Guaxupé, que é a JV Jeans. É uma loja hoje que já possui nove lojas espalhadas em Minas Gerais. A primeira loja no sul de Minas Gerais é aqui em Guaxupé, justamente ali no centro da cidade. E quem vai cuidar da parte de fotografia que vai estar produzindo o book dessa garota, é o Felipe Henrique Fotografia. Então, por enquanto, esses são os nossos parceiros. O que é necessário para ser a Bela VIP? Primeiro, para a garota ser a Bela VIP, ela tem que ter humildade. Humildade é acima de tudo. Você que sonha um dia em seguir uma carreira de modelo, ou seguir a sua carreira em qualquer profissão que seja, humildade é tudo nessa vida, porque ninguém chega em lugar nenhum se não tiver a humildade. A humildade, ela abre as portas para você, todas as portas. Você chega aonde você quiser. Todo mundo vai te tratar bem, todas as portas vão se abrir se você tiver humildade. Então, eu acho que o primeiro ponto da garota tem que ter humildade. Simpatia, carisma, educação e, claro, fundamental, a beleza. Quais as vantagens que terá a Bela VIP? A Bela VIP vai ganhar bastante material para poder trabalhar, para poder ter um início na carreira, para poder ter esse material, porque é muito importante. Às vezes, ela tem alguns contatos fora, às vezes, a agência fica inacessível. Por quê? Porque, às vezes, ela não tem um material legal para trabalhar. Então, isso nós, todos nós que estamos envolvidos nesse projeto que é o Bela VIP, nós vamos fornecer para essa garota o making-off do ensaio fotográfico, o book, que vai ser produzido pelo Felipe Henrique Fotografias. Ela vai estar vestindo a marca JV Jeans no segmento jeans. E, daí para frente, pessoal, você que sonha um dia em ser a Bela VIP, você vai ter todo esse material, você vai ter um portfólio para poder estar levando até as grandes agências e, quem sabe, o seu sonho se torne realidade. E atenção! Preste muita atenção! Então, você, garota que tem mais de 18 anos, que está nos assistindo nesse momento, fique atento ao nosso site, geminas.tv, fique atento às nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, que, nos próximos dias, nós estaremos abrindo as vagas para as pré-candidatas a ser a próxima Bela VIP aqui da Geminas TV. O que a gente pede é que você tenha um Facebook legal, você tenha umas fotos legais, que você goste do que você vai estar fazendo e, se você for a selecionada, com certeza você estará desfrutando de tudo que o projeto vai te proporcionar. As fotos, vídeos e, claro, muito ibope, muita audiência, muita mídia em cima de você, porque o nosso objetivo é justamente esse, poder ajudar você a realizar o seu sonho, que é um dia ser uma modelo e poder fazer vários trabalhos aí pelo Brasil afora e, quem sabe, pelo mundo todo. Então, boa sorte a todos vocês e fiquem conectados na Geminas TV. Música 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 Música